E pra quem tá chegando agora, nosso legendário alado das cabeças laranjas, o Gui Pada, foi pra Brasília e escondeu câmeras. É uma loucura, dentro dos gabinetes. Vamos dar uma espiadinha? Ó! Ali, ó, ali, ó. Corta na quadra. Doutores, situação seríssima. Vamos jogar um futebolzinho pra relaxar? Ah, vai sim! Ó, ó, ó. Esse é o futebol que eu apresento lá no seu estádio, na Amazônia, doutor? Soltou a sola. Soltou a sola. Tira o sapato, doutor. Fica à vontade, pô. Tira o sapato, doutor. Obrigado.